e galera eu tô aqui tô caçando uns piqui tô caçando na verdade porque não tem ainda tá tá pouco tá começando aqui porque esse ano foi pouco galera não foi muito não aonde que eu tô ainda tem alguns piqui mas ainda não tá é caindo assim para valer mas de modo geral na região tá pouco viu muito pouco eu vou seguir em frente procurando por aqui se eu achar eu vou mostrar para vocês como eu sei que tem muita gente que gosta de lugares assim ó eu vou continuar gravando aqui algumas coisas vou deixar no vídeo olha que beleza bonito piqui ver se eu acho algum é que as pessoas às vezes vem bem antes tirar alguns aí já pega e como eu tô aqui a tarde vinha difícil de achar aqui não tem tem outros pés aqui é tudo verdinho muito bonito é muito bonito mesmo olha que beleza no ano passado deu muito deu bastante mas esse ano piqui foi pouco ajuda aí galera achar uns aqui no meio desse mato vamos ver de repente a gente acha alguma coisa por aqui e que toda hora tá cai quando ele está no ponto mesmo toda hora tá caindo passa agora pega aqui de borde pé daqui a pouco pode passar que já tem algum chão no chão no caso aqui e nada galera olha aí ó um monte galera é muito bonito isso aqui é desse jeito pegar ele e galera eu pensei que era mas não é não galera esse aqui é um é lobo é lobo novo é uma fruta que vem por aqui do mato parece um piqui mas não é não me enganou a pegadinha olha pegadinha e observando aí galera que esse lugar é bonito viu o lugar eu vou mostrar para vocês o desperdício de manga que teve aqui é muita manga olha só galera ali ó ó tá vendo ó agora esse aqui é galera olha ó ó ó o engagedor ali mais outro ali é bonito olha lindo linda é né mais aqui um mais outro aqui é faz um aqui o e olha que tem achei um muito bem e você vem comigo a mais outro outro aqui e vem comigo galera que deu certo ó caiu alguma eu escutei caindo alguma coisa mas não sei se pode ser manga vou mostrar vou mostrar o desperdício de manga daqui a pouquinho como que é aqui mais um aqui é bacana demais é muito bom vou dar pausinha aqui galera para o vídeo não ficar muito longo e eu vou naquele outro pé aí galera depois eu vou até o pé de manga para vocês verem o que é manga no chão muitas mangas eu vou dar até dó já deu para ver que esse pique aqui tá novo ó ó tem que ir mas tá um pouco novo ó 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 olha só aqui galera esse lugar que eu tô aqui tem o moço que olha esse lugar por isso que ainda tem alguns pequenos aqui tem um morador ali e olha tem que chegar e pedir para ele é o certo né é o correto e aí e aí e aí tem mais outro pé muito bonito depois eu vou nele vou para cá agora e olha beleza muito bonito galera curta comenta e compartilhe galera ajudar aí e se não segue a página segue aí para poder a gente seguir em frente daqui mostrando mais coisas da nossa região e galera eu quero que vocês vocês venham comigo aqui no mato deixe a sacola aqui para vocês ficarem conhecendo como que é caçar piqui eu escutei o barulho de um piqui caindo eu tenho que achar ele dois pé aqui olha aqui tô vendo um aqui olha aí tá vendo aqui galera tem que rodar o pé inteiro todo o pé de baixo e olha que beleza e eu tô vendo mais uma língua e você vem comigo muito bonito o piqui desse ano viu aonde deu é como eu falei é todo lugar que tem não viu é muito fraco hoje eu rodei em alguns lugares aí não tinha não aqui não tem galera se aparecer mais eu vou gravar para vocês em outros pés e lá vamos nós e lá vou eu né na verdade é isso e lá vou eu tô vendo aqui que tem uns pés aqui que tem olha um aqui e um aqui e mais outro aqui e meio camadinho mas tá valendo e vamos ver mais outro aqui que eu tô vendo aqui ó ó e você vem comigo a caça ao piqui o piqui dentro arroz e dentro feijão piqui dentro misturado com frango o piqui de todo jeito você que gosta de piqui de todo jeito que que for feito ele é gostoso tem pessoas que não gostam nem do cheiro bom aqui eu achei quatro já tá bom também o negócio é difícil mesmo tá ótimo a região mais ou menos verde tá verde tudo verdinho maravilha e vamos lá tô vendo que aqui tem um pé que tem os piqui bonitos em cima vamos ver se tá embaixo né vamos ver se tá embaixo tem que ser rápido porque o sol tá baixando e olha olha de grão em grão né é isso aí o bonito tem muita gente que tá passando por aqui não é só uma nem duas não muitas pessoas para achar muita sorte é que o pique cai toda hora, igual eu falei eu estava ali agora mesmo caiu um, quase na minha cabeça debaixo de um pé, de outro pé já estou vendo aqui que tem um aqui vou pegar e se as pessoas não achou ele está até mocho estou vendo aqui, tem outro aqui olha esse coquinho vamos ver aqui debaixo de mais mais um aqui vamos ver se você vem comigo aqui já era um para outro já passei por aqui quando eu estava vindo já deixei uns aqui no chão eu deixei esses aqui a saquinha está bem lá no fundo agora eu vou pegar esses aqui vou pôr na minha camisa pôr na minha camisa aqui está tudo certo aí vou pôr na saquinha aqui e vou para outro já ganhei o dia galera já dá para saborear ele mais tarde aqui agora eu vou pôr aqui na saquinha olha aí vamos seguir em frente porque o lugar é bonito quem gosta de mato é muito bom tem alguns aqui nem muito vamos cá calanguinho mais um pé aqui está novo já vi que não tem esse está um pouco novo também e é isso aqui a gente vai voltar no caso vou estar voltando daqui porque ali para lá já está ficando muito longe e acho que não tem muitos para lá mais não então vou voltar um para outro agora olha só que lindo tem que mostrar essas belezas e aí galera você que está vindo agora esse mês para norte de Minas região de Varzelândia São da Ponte Condado Norte vocês vão encontrar isso aqui ainda que maravilha isso aqui é outra qualidade de manga é pequenininha vou aproveitar aí vocês falam assim porque que eu não tiro nenhum e vou chupar agora mas eu vou fazer isso agora vou ver que sabor que tem essa manga aqui se é diferente das outras galera muito boa pensa numa manga boa peço você para deixar o like no vídeo aí se você realmente gostar do vídeo se você não for inscrito se inscreve aí no canal eu fiquei uns dias sem postar vídeo aí porque eu já expliquei né fiquei sem o celular eu estou improvisando para estar gravando esses vídeos todos que eu estou gravando ultimamente eu estou improvisando aí para poder não ficar parado sem vídeos mas ainda não comprei o celular vou comprar e estou esperando fiz uma vaquinha estou esperando para ver o que dá lá mas está devagar parou o pessoal começou a ajudar parou mas está valendo é assim mesmo eu vou ver o que eu faço para estar voltando o mais rápido possível definitivamente trazendo vídeo todos os dias para o canal beleza pessoal então forte abraço a todos Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser eu vou passar ali mais na frente eu vou gravar um vídeo ali para mostrar as pimentas que tem ali o próximo vídeo